Salve, salve, galera! Chegamos aqui na padaria, olha o que tem aqui na máquina, a coleção de Natal, galerinha! Chegou aqui pra nós, ó! Ó o eletrônico aqui, fácil, 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 fácil! O que mais tem aqui? Tem o feitizinho que tá lá, ó! Acho que não tá fácil também. Colocaram só por cima, na verdade, porque, ó, aqui já não tem mais nada de Natal. Só jogaram uns por cima aqui. Mas não sei se sai lá, né? Esse é feitizinho, né? Acho que deve tá imprensada a perna dele lá, eu acho, né? Não sei. Eu vou tentar ver, mas acho que nem chega lá, galho, coloca a vinha, então, aqui. Esse cachorrinho ali é bonitinho até. Ah, mas não vai chegar, ó! Tem que fazer o balancinho. Mas só com a mão aqui, hein? Não vai ser fácil. Eu acho que a perninha de baixo dele lá tá enroscada. Galera, não tá fácil, mas... Nossa, faz tempo que eu não jogo nessa máquina, né? Nas outras épocas aqui, essas pelucas aqui, vem tudo sem travo. Vinha, né? Lá, não sei. Não sei se não tem que... A Dudinha ficou lá no carro, galera. Não sei se não tem que chamar ela aqui pra me ajudar. Vocês não tá imprensado, mas daí só se tiver naquele rosinha ali embaixo, ó. Tem um rosinha ali, ó, uma porta rosa. Eu acho que é aquele que tá... Eles já deixaram, já... Meio não esque... É, sem balancinho não chega nele, ó. A Dudinha tá ingripada, galera. Não tá legal hoje, ficou no carro. Eu vou ter que pausar e chamar ela lá. Vai ter que... Senão eu não vou conseguir aqui. Achou eu, acredito. Ó, eu acho que é a trava agora. Eu acho que é a trava. Bateu muito forte a garrafa. Ó, é a trava, galera. Agora, como eu falei, ele deve tá imprensado, galera. Tem pra acertar o zóio dele lá. Não. Vou ter que chamar a Dudinha aqui, não tem o que fazer. Se eu não conseguir tirar, eu... Se eu ver que tá muito imprensado, eu tiro o cachorro. Deixa pra vir amanhã, depois, aqui. Só que eu vou ter que jogar com as duas mãos, galera. Não tem como. Eu vou pausear aqui e vir chamar a Dudinha lá no carro. A Dudinha já tá vindo. Mandei mensagem pra ela. Tá fechando o carro lá, acho. Tá vindo lá. A cara dela. Não pode descansar. Ah, é. Você ajuda aqui. Segura, porque senão eu não vou conseguir. Senão eu não vou conseguir. Eu acho que já tá na trava. E ele tá bem imprensado. Apesar que ele... Não sei se vai sair. Ele tá bem imprensado. A perninha de baixo dele lá, eles já deixaram bem. Tem que tirar aquele cachorrinho ali mesmo. Ou não é a trava. Eu achei que era. Ou tiraram agora. Deixaram só uma bala também. Acho que é a trava, né? É, eles deixaram uma perna de... Uma das pernas dele tá... A perna de baixo, ó lá, tá imprensado no rosinha, ó. Já deixaram bem calçado pra não sair fácil. Mas eu acho que se fosse a trava, eu ia te pego. Não, mas já tá pra pra cá. Não, já passou de 30 a mais pra ver. Deu pra essa, não tira na perninha que eu falei, ó. Aham. Não, não tira na perna, não tira na perna. Não, não tira na perna. Mas a outra perna dele já ficou limpa? Pra você, então. Ih, você que não vai. Podia ter mostrado nada, gente. Mas eu já vou parado agora e eu não volho. E eu acho que ele não tá difícil. Mas a guerra tá muito mágica. Pra ter força pra puxar e eu não volar. É, Dedinho, acho que vai ter que pegar o cachorrinho, que não vai exaleir o meximento. Parece que dá umas erguida, né? Ela tá encassada no que? Nada, eu acho. Eu acho que nada. Mas por que ela não tá nesse vídeo? Ó. Olha, minha, tá subindo essa daqui? Olha. Ah, não vai vir. Também tá tirada. Não, com esse encaixe que deu aqui, pra não ter nem mexida, não vai. Tenta o cachorro, eu acho. A cara não vai, se tiver medo da cara, eu acho que não vai vir. Melhor do que não pegar nada. Eu tirei agora, eu tirei as duas pernas dele, tá meio bonito. É, agora vem. E aí, eu tirei as duas pernas. Olha. Olha, ele está muito curtinho. Começou um novo vídeo. Começou um novo vídeo. Falou limites e não sei o que. Começou um novo vídeo ou não começou? Já estou sozinha. Eu apertei para começar novamente. É o cachorro. Vou ter que desistir esse aqui. Olha, encaixezão. O que ele está pegando? Eu acho que não. Pois é, não representa nem nada. Ele está dando encaixe 100%, galera. Não vale. Aqui, olha. Vou pegar o cachorro lá mesmo e me mexer. Seu cachorro ainda vem agora, tá? Não, o cachorro vem, né? É vizinho, né? Aqui, olha. Eu tentava mexer mais ou menos. Nesse macaco? Está sem força mesmo. Eles tiraram a força. Por isso que não está vindo. Não, mas não pegue nada mesmo. Está bem livre, galera. É a força da garra mesmo, da trava, né? Não vou deixar aí, galera. Não vou aliscar mais. Hoje, não. Amanhã, depois, eu tento. Um cachorro de Natal. Ah, mas esse aqui é bonitinho, né? Não veio um, veio outro aqui. E lá vai ficar, galera. Amanhã, depois, nós viemos aí e tentamos, né? Aham. Valeu, galerinha. Caçadores de? Tostinhos. Amém.